Aqui vai pro nosso governador Mauro Carless lá em Palmas Segura a mão ali ó Essa estrada antigamente era boa E eu passava aqui mais de 80 por hora Mas agora essa história muda Pra passar aqui tem que ser igual tartaruga Aqui a gente planta soja A gente planta milo e também cria gado Caminhoneiro não quer vir buscar Hoje seus caminhão vão ficar estragados Governador, o senhor tava arrumando E eu não sei por que a obra parou Agora eu vou seguir a fé Pois até meu pneu também estourou Agora eu vou seguir a fé que até meu pneu estourou Governador, uma história pra nós, moço!